Tudo bem pessoal, fazer um review sobre esse carro porque estou realizando um sonho meu, sempre tive o sonho de ter uma RAM, deixa eu verificar se está gravando, sempre tive o sonho de ter uma RAM desde criança, graças a Deus consegui realizar, acho muito bonito os detalhes ali e principalmente para quem é armamentista, é muito show, o carro é cheio de pra que isso? Vamos lá, primeiro, para que isso? É chique demais, a agropecuária venceu, o agro venceu, mostra aqui por favor alguns pequenos detalhes, deixa eu desligar aqui para não fazer esse barulho, esses furinhos no banco é porque ele tem ar-condicionado do rabo, você pode sentar aí e está de boa, detalhe aqui no volante, em madeira, ali no painel que a gente vai mostrar já já depois, é muito espaçoso, antes vamos mostrar alguns detalhes aqui do lado de fora, todo tipo de tecnologia, tem aqui banco elétrico e tal, uma das coisas que me impressionou é justamente isso aqui, por favor, essa capota, olha, não é mole não, ela é rígida, eu acho que é feita de alumínio, você controla ela, a queda também aqui, olha, cheia de pra que isso? O fuzil estava aí, porque eu estou gravando um shorts, YouTube shorts um pouco divertido para mim, esse é separador de carga, gostei aqui desse, para que isso? Isso aqui é uma espécie de tapete, né, puxa e empurra, você pode colocar as coisas lá longe, você puxa e empurra, não precisa subir lá na caçamba, tem um separador de carga ali, que é muito interessante para você, tua carga não ficar para lá e para cá, bastante luz aqui, e vai subir na caçamba, tem um negócio interessante aqui, bem ignorante, você puxa aqui, você puxa aqui, você aguenta subir, tranquilamente, só volta desse jeito, tem que ser na ignorância mesmo, isso aqui é o tal do handbox, chega perto, por favor, cabe coisa, para mostrar a vocês, aqui, um VZ58, um T4, cabe, cabe, mostra, por favor, chega aqui, para o pessoal ver o tamanho do espaço interno, ele é um pouco mais raso no meio, e nas laterais ele tem uma profundidade muito boa, deixa eu só colocar esse fuzil aqui, a gente termina já de gravar, trancou o carro, ele tranca a handbox, olha ele fechando a porta, carro é cheio de uns pra que isso? Chega aqui, por favor, entra lá pelo outro lado, para a gente mostrar algumas frescuras, vamos lá, vamos lá, vou baixar o som aqui, por causa de direitos autorais, quero ligar o ar-condicionado do bumbum, vou aqui em conforto, ventilação, do motorista, ele já liga, tem três níveis, questão de marcha desse carro, ela é a famosa marcha royal, eu tenho que puxar aqui pela mão, cuidado quando for dirigir outro carro, porque você pode se confundir, botar ele um pouquinho para frente, beleza, e pupei aqui, aí freio de mão, na verdade é freio de pé, é a única coisa que falta de tecnologia nesse carro, se puder fecha a sua porta, por favor, e eu ligo aqui a luz, deixa eu ligar a luz, olha, o freio de pé eu preciso, mostra aqui, eu preciso empurrar, pronto, acabei de empurrar, aí ele fica aqui, isso aqui é o freio de pé, para desacionar eu preciso puxar uma alavanca, deixa eu mostrar, puxo aqui mais para perto, então a alavanca aqui, aí ele vem, vou pisar de novo, acionei o freio de pé, é uma central multimídia muito completa, que inclusive tem espelhamento do Android, sem precisar de cabo, o acabamento do carro é uma coisa monstruosa, inclusive você vê aqui os detalhes bem cautrem, mostra aqui também, dificilmente vai perceber o nível de detalhe aqui nesse carro, mostrar aqui o espaço interno, ele é tão, afasta um pouquinho, só para o pessoal ver, aqui olha, dá para carregar um bocado de carregador, faca, não sei o que lá, carrega o celular aqui por indução, tem um monte de gaveta secreta aqui, tal qual essa, tem uma aqui embaixo também, que inclusive já tem carregador entrando lá, mas cabe, viz Maria, tem coisa aqui dentro, é, apesar de ser um carro de trabalho, ele tem muita, muito requinte, eu não, não esperava, é isso, de uma RAM, você, tem essa parte aqui, bem, aveludada, para poder, colocar um tablet, e recarregar, falando em recarga, ele tem várias tomadas, espalhadas pelo carro, se você puxar aqui, pela outra alavanca, tem mais espaço aqui dentro, caramba, quanto, espaço, nesse carro, em termos de câmera, por favor, é, o retrovisor, se você, por exemplo, aqui está o retrovisor normal, para você enxergar, fumeta 100%, você não vai ver, colocou aqui, você pode ver a câmera traseira, e você pode ver também, os pontos cegos, do carro, é, mostra aqui, por favor, na tela, câmera, é o que não falta, além de ter uma, câmera 360 graus, você pode ver aqui, diversos ângulos, do carro, câmera, por exemplo, de carga, instalar outras câmeras, colocar uma, ver os pontos cegos, que ele tem câmera no retrovisor, agora, falando em retrovisor, uma coisa que merece, mostra, por favor, o retrovisor aí, quando você estiver levando um trailer, você consegue, por exemplo, afastar o retrovisor, para que você, possa enxergar, mais atrás, ele vai se distanciando, eletronicamente, ele tem, inclusive, uma função eletrocrômica, ali no retrovisor, é muito bacana, sem fim, são inúmeras funções, me impressionou, questão de luxo, ele tem memória no banco, eu queria mostrar aqui atrás, acabamento, vamos, vamos aqui atrás, só para mostrar o pessoal, além dessa janelinha aqui, ela ter comando elétrico, para abrir e fechar, o carro tem um teto preto, eu gostei, alto-falante aqui, não falta, se eu não me engano, 16 alto-falantes, nesse carro, mostra aqui, nessa parte aqui, é bem ignorante, o desenho, é um arame farpado, aqui eu deixo o meu colete, a prova de balas, existem tomadas, aquecedor de banco, ou é aquecedor, ele apagou agora, tomada 110, essa, o carro é bem caltre, você vê os detalhes da fivela, e no, aqui ó, debaixo, debaixo do tapete, que inclusive, é muito bem desenhado, você tem nos dois lados, esse, uma espécie de alçapão, deixa eu fazer, a abertura melhor, uma espécie, olha só, o meu banco, ele vai todo, deixa eu mostrar daqui, é muito fundo, cabe aqui, muita munição, eu boto o banco, todinho para trás, e, por favor, mostra aqui, os bancos, você levanta, e ele, tem aqui, uma espécie de um apoio, para você, transformar numa, não sei, numa cama, botar um colchão aqui, não sei qual é a ideia, ou para transportar carga, e ficar a base bem, é, reta, né, bom, é muita coisa que tem, eu, estou bastante satisfeito, só tenho a agradecer a Deus, por eu ter realizado, esse sonho, nunca foi sorte, nunca foi minha inteligência, nem minha capacidade, sempre foi Deus, um abraço, fiquem com Deus, recomendo o carro, para quem gosta, de ter um sonho, realize, a gente não leva nada, desse mundo, só, o que a gente viveu, fiquem com Deus, e nos vemos, no próximo vídeo. e no próximo vídeo.